Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Estamos aqui com nossas dicas iniciais de Resident Evil 4 Remake. Algumas coisas que talvez você não perceba, talvez te ajude, ainda mais se você está jogando nos níveis um pouco mais difíceis, talvez. E que até algumas coisas o jogo não te fala, e você precisa saber para deixar a sua run mais feliz. Então antes de a gente começar o vídeo, vocês já sabem, se inscreve no canal aí, segue a gente nas outras redes, estão aí na descrição também, e vem comigo para o vídeo. A primeira coisa está relacionada ao upgrade das armas. Você pode fazer upgrade normalmente, né, em dano, capacidade de munição e etc. E a dica que eu quero dar aqui é que você pode fazer upgrade e brincar à vontade com os upgrades. Ah, você não sabe se você vai querer usar essa armita mais para frente do jogo. Faz upgrade, brinca aí. Por quê? Você pode vender basicamente os itens pelo mesmo preço. Eles mudam muito pouco. Não é uma mudança tão grande. E todos os seus upgrades que você fez também nesta arma em questão, eles vão ser ressarcidos ali de forma proporcional. Entretanto, né, você perde 10% do valor, tá? Esse é o número exato aí. E então, se você, né, gastou 200 mil, numa arminha você vai vender, por exemplo, por 180. Não é uma perca tão grande se você quiser trocar e testar outras armas, na minha opinião. Você tem sempre a opção de salvar, inclusive, para ver se tu gosta da arma. Mas é bacana pelo fato de que os upgrades, né, eles são todos ressarcidos também. Outra coisa está em relação às gemas, né? Assim como nos Resident Evil anteriores, no 4 original, você podia combinar itens e deixar eles mais valiosos para você vender. Aqui ficou um pouco mais visualmente interessante. Você tem ali as joias, você tem os engastes. Então, é uma dica básica, esta primeira parte da dica, que é justamente você não vender ali as gemas, tá? São gemas, são gemas redondas e quadradas, você não vender elas separadamente e guardar. Principalmente as gemas mais quadradinhas, que elas são bem mais rarinhas de dropar. As redondas dropam mais. E você usa elas, obviamente, para você colocar ali em algum artefato e combinar, você vai vender por um valor muito maior. Outra dica é você prestar atenção ali no combo de cores. Então, dependendo das cores que você colocar, você ganha combos. Então, se você colocar tudo da mesma cor, tudo azulzinho, você ganha um combo. Se você colocar um de cada cor, você também ganha um combo. Inclusive, você pode apertar quadrado no Playstation ou X no Xbox, que vai abrir um menu mostrando as combinações e o que cada combinação dá de bônus. Então, você pode tentar fazer essas combinações aí, tá? Então, isso daí é interessante para você conseguir mais dinheiro ainda, né? Combinando as joias de forma certa. Então, preste atenção sempre que você for colocar as gemas nos engastes. Tente ali fazer combos, se possível, né? Se não for possível, faça também. Coloque venda. O importante é você tentar sempre estar mantendo seus upgrades e estar com um dinheirinho no bolso dentro do jogo. Uma coisa boba, mas que eu estava fazendo, é que existem algumas portinhas que tem cadeados, né? E são cadeados feitos para você abrir mesmo ali. Não precisa de chave nem nada. Você pode pegar a arminha e, pium, dar o tirito no cadeado. Entretanto, né? Se você não quiser gastar sua preciosa munição, você pode ir no chute mesmo. Pois é, porque se você chutar uma vez, a porta não vai abrir. E aí você acha que, pô, é porque eu tenho que atirar ou tacar a faquinha ali no cadeado. E não. Você pode chutar três vezes que a porta vai se abrir, beleza? Então, é uma coisa boba demais, mas pode ter gente que está gastando munição nisso aí, né? Então, acho que ajuda. Conforme tu vai avançando no jogo, você vai liberar algumas receitas. E uma das primeiras que você vai liberar é a receita para fazer granada de flash. E eu recomendo você comprar ela, assim, né? Logo que você puder ou quando estiver chegando no castelo ali, você comprar. Isso porque vai acabar sendo muito necessário contra os inimigos que têm a praga exposta, né? E no castelo existem muitos inimigos desta forma, né? E existem outros inimigos que ativam isso. Então, é interessante você estar com esse crafting, essa receita, para você criar suas próprias granadinhas de luz. Isso porque, quando você usa inimigos com a praga exposta, simplesmente com um golpe, eles vão falecer. Se eles estiverem com a praga exposta, tá lembrando? Então, né? É muito útil em infinitas situações. Do início ao fim. Tipo, da metade do jogo, do castelo ali para frente, é 100% necessário. Outra dica que está no parry, né? O parry você pode utilizar com a faquitia ali para se defender. E para você executar um parry corretamente, né? Você tem uma janela que você precisa se defender no momento do ataque do inimigo. Conforme as dificuldades que você está jogando, a janela de defesa é um pouco maior. Entretanto, no modo mais difícil de todos, né? Você tem que ser quase perfeitinho nisso. E uma forma de você conseguir fazer isso é você fazer tipo o Sekirão. Você ficar spamando o botão do parry. Você vai ficar levantando e baixando a faca. E isso, né? Você vai conseguir acertar um parry muito tranquilamente, né? Do que você ficar esperando o tempo correto para tentar se defender e acabar errando por algum motivo. Então, spamem aí o R1 e fiquem usando o parry. Você vê que o inimigo vai atacar? Fica spamando. Porque qualquer ataque, qualquer tipo de ataque aí, né? Que for defensável, o Leon vai fazer o parry. de forma correta. Outra coisinha boba, mas que pode ser interessante e alguns podem demorar para perceber é que quando os inimigos podem ser chutados, por exemplo aparecem duas setinhas em cima das cabeças deles, né? Ou seja, em alguns casos você vai lá atirando o inimigo, por exemplo ele fica meio que balançando ali mas se não aparecer em cima você não vai poder chutar ele. E às vezes você chega perto e você toma dano ali, né? Então, sempre que você atirar na perna, na cabeça ele vai ficar balançando ali com a setinha aí você pode chegar perto já vai correndo segurando o X geralmente é o que eu faço spamando, apertando o X você já vai chutar ali ele, né? e vai causar um dano e derrubar ele no chão. É uma informação visual bem importante aí que o jogo te dá. Eu nem preciso falar que a pistolinha do jogo é basicamente a sua arma essencial junto com a faquinha, né? Então, você vai estar sempre utilizando ela seja pra você pegar e derrubar inimigos chutar, não sei algumas exceções mas ela acaba sendo, pelo menos pra mim do início ao fim ali é a mais importante para derrotar inimigos casuais, mais normais do jogo, né? E a dica que eu dou é sempre trocar a sua pistolinha sim, isso entra meio que na dica 1 ali que eu falei dos upgrades você pega essa pistolinha faz o upgrade que for necessário eventualmente o jogo vai te apresentar novas pistolas como a Red, né? que você pega depois do Del Lago ali que você vai ver ali você pode ver o dano dela básico e algumas elas tem o dano básico maior ou muito próximo já de uma pistola sua com upgrade já feito então, né? se você pegar e vender a sua e fazer o upgrade nela ela vai superar o dano da pistolinha anterior então você sempre que puder você troque elas tem algumas desvantagens ou vantagens algumas, por exemplo, tem capacidade menor de munição a Red, eu acho que ela demora um pouquinho para carregar mas são interessantes você pode compensar isso fazendo os upgrades, tá? então eu sempre estou fazendo isso sempre pego faço o upgradezinho vejo o dano da arminha que está começando a vender e compro vendo a antiga e compra a nova outra coisa aqui que tinha no clássico são os tesourinhos e tem alguns tesouros que eles ficam ali perto dos poços na vila e, entretanto muito cuidado porque se você pegar esse tesourinho e eles caírem na água do poço o tesouro vai ficar sujo e você vai vender ele por menos dinheiro o colar, por exemplo você vende ele por 4 mil moedas entretanto se por alguma casa você deixar ele cair na água suja você vai perder 3 mil ele vai vender por mil só e você não quer perder dinheiro que serve para consertar uma faca fazer um upgrade e por aí vai então fique bem atento você não vai perder o item mas se cair na água suja ele vai perder valor outro item que eu achei muito interessante jogando o jogo foi você usar o fuzilzão e comprar, obviamente a mira telescópica senão ele não serve quase para nada a mira telescópica você tem a 2x e a 4x a 4x você compra fazendo sidequests mas a 2x já é de ótimo tamanho e ela é muito boa principalmente nas áreas do castelo que tem inimigos que estão em posições por exemplo que você não chega até lá então é muito bom para isso e também tem muitos inimigos bem distantes que estão em áreas que você precisa ativar alguma coisa para chegar até eles ou seja se você ficar ali atirando aquele inimigo ele não vai vir até você e você consegue ali acabar com ele sem nenhum esforço se livrando de muitas coisas então no castelo e nas partes do castelo para frente eu senti que a mira telescópica foi uma das coisas mais úteis para mim então chegando nessas partes já considerem comprar e por último é que o mercador às vezes faz promoções como o caso ali da mira telescópica dependendo da área que você tiver ele vai ter uma promoção que você compra ali o fuzilzito e vem a mira junto então fiquem atentos essas promoções porque elas rolam de acordo com momentos que você encontra ali o mercador então sempre olhe para ver o que ele está vendendo que vai ter algumas coisas em promoções você vai pagar mais barato pois é o cara aí o mestre do capitalismo o cara faz até uma promoçãozinha maravilhoso enfim meus queridos essas aqui são as 10 dicas do game a iniciar espero ter ajudado de alguma forma tem umas que são mais simples outras eu sei que a galera pode demorar um pouco mais a notar e aí falando estando mais avançado ajuda bem mais e é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau